Então falar em eleição, o pessoal está perguntando aqui, né? Você tem alguma coisa a dizer sobre Putin, setenta e tantos por cento de vitória? Olha... Qual é a sua palavra sobre isso? Eu acho que o povo russo gosta. É, né? Gosta, sente saudade do quizarismo. Sente saudade inconsciente. Aham. Gosta de figuras autoritárias. Você veja aqui, Stalin foi um dos maiores bárbaros da história humana. O cara matou cinquenta milhões de pessoas. Pelo amor de Deus. Cinquenta milhões de criaturas humanas. Ele tirou da terra. Mas na Rússia, aproximadamente setenta pessoas, setenta por cento da população acha que apesar disso ele foi um bom líder. Você veja como a ideologia de que os fins justificam os meios, se tornou a pedra fundamental da compreensão na Rússia. Se Stalin, que matou cinquenta milhões de indivíduos, os cinquenta milhões de indivíduos valem menos do que a suposta boa liderança dele, é porque os fins justificam os meios. E eu tive aquela esperança no tempo do Gorbachev, que a Rússia realmente se tornasse um país democrático. Que aquilo tudo tivesse acontecido por causa do acachapamento ditatorial de quase oitenta anos de politburo e de comunismo. Mas não, o Gorbachev logo, logo começou a não ser querido a singeleza, a diplomacia, a dialogalidade dele, a civilidade, a política de bons relacionamentos e de pacificação da Rússia no mundo e de tudo no mundo. Depois a liberação da União Soviética, de todas as repúblicas, para se tornarem autônomas e independentes. Aquilo não foi bem visto, logo depois. No início eles estavam tão oprimidos, há tantos anos, que a velha geração respirou e... Ainda bem. Mas o inconsciente coletivo das novas gerações logo, logo se adaptou àquilo. Logo, logo vieram os velhos hábitos do quizarismo que permaneceram no comunismo, que era o hábito de ter aquela classe dominante, aristocrática, anterior. Monarquia e aristocracia foram destruídos e no politburo se transformaram na mesma coisa, com outro nome, e com outros protagonistas. Agora, depois da queda daquilo tudo, logo 15 anos depois começou a surgir essa pulsão coletiva, até nas novas gerações, por uma liderança poderosa que faça a Rússia grande, great again, como o Trump. De certa forma, nos Estados Unidos, para 46% da população que elegeu o Trump, o espírito foi um espírito semelhante a esse da União Soviética, só que lá são 73% dos 60% que foram votados. Então, ainda é uma maioria, bem expressiva, porque não é a totalidade do país, a Dilma diria, é 70% de 60%, não é? O que dá uma quantia de não sei o que... É, aí a Dilma iria fazer aquele rolo todo, ia virar um meme. 70% de 60%. Mas eu não estou com máquina aqui de calcular, para calcular quanto é exatamente 70% de 60%. É, 30% dá 18, 60% menos 18, 42%. 42%. Dá 42% no total. Então, a Dilma diria, eu fui eleito com 73%, mas de fato são 43%. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu lá, e isso faz parte, a meu ver, desse espírito russo. Tem certas coisas que a Rússia ama, como por exemplo, ama a máfia dela. Tem uma máfia lá, cara? Precisa ter, tem uma poderosa, uma das mais poderosas da Terra. É, rapaz. Precisa ter, há uma conivência entre um determinado tipo de corrupção, que para os russos é quase necessário. É um overprice que a autoridade tem o direito de fazer. Está sendo praticado oficialmente há muitos anos. Está lá, tem isso. De modo que o Putin preenche também esse outro lado da vontade de que a Rússia seja um país de super-homens. Você não notou ainda como a cultura russa tem essa coisa, essa bravata de... A gente aguenta tudo, aguenta qualquer coisa? Sim. Na Rússia é assim? O russo é um texano universal. É um texano universal. É um planeta até. É, ele bebe mais do que todo mundo, ele aguenta mais o frio. Ele é ruts. Ele é russo. É ruts. É, ele pode estar russo, estar russo, estar aqui. Está aqui. É, então... O nosso lá é russo. É. Então, e o Putin é essa figura, até hoje, com 65 anos. É. Ele começou fazendo catar, de karatê, e vá, não lembra? Sim. Como ele era um homem esportivo, há trinta e tantos anos atrás. Ex-agente da KGB, que já carrega essa aura, do bicho que sabe das coisas, e atleta, de atividades atléticas múltiplas, e até hoje ele se exibe, ele tem um marketing pessoal de exibição de intimidades, dele malhando, dele isso e aquilo, acusado de tudo. Mas não há prova de assassinatos, de todos os... Aqueles engenenamentos lá. Envenenamentos, enfim. Rapaz. Se não houver prova e consistência, nada acontece na Rússia. E não abalou nada aqui. Não, e se acontecer e provarem que for verdade, eu não sei se abala quase nada lá na Rússia. A atitude do povo é muito diferente do que a gente pode imaginar. Porque a cultura é diferente. É, totalmente. O Putin é uma extensão do que está acontecendo na Rússia e, em uma certa medida, do que a Rússia é. A gente confiar na Rússia é uma coisa meio complicada. Pode acontecer e vir qualquer coisa de lá. Que tudo se espera lá. Tudo pode se esperar. É. É. É imprevisível. Então lá é a política do deixe estar como Stalin. É como Stalin. É. É uma coisa do Trump. O Trump aprendeu lá. É, né? A escola dele. E o que ele tem? Toda essa reverência. Pelo Putin. É. São amigos, né? Não, não, não. Ele não encara o Putin. Putin, não. Não, né? Putin ferra ele. É, Caio. Acaixava ele. O Putin tem todas as transas do Trump. Você acha que se o Putin conseguiu os e-mails da Hillary Clinton, que não eram essas coisas, eram só os e-mails da Hillary Clinton, atrapalhou. O que você acha que ele tem do Trump? A Hillary tem e-mails para serem descobertos. E o Trump? Ah, ele tem e-mails. Ah, e mais. E mais. Ela tem e-mails. E mais. Ele tem e-mails e tem e-mails e tem outras coisas. E tem... Inteiras. É. O Trump, o Trump vai comer manso na mão do Putin. Rapaz. Vai. Ele vai deixar que qualquer incidente desse tipo diplomático internacional seja resolvido pelas instituições americanas, mas ele mesmo partir para dentro. Ele pode virar o bobo da corte. Ele já é. Mas pode virar o bobo da corte na mão do Putin. Pode ter que pular igual pipoca na frigideira. Mas pode virar o bobo da corte na mão do Putin. Mas pode virar o bobo da corte na mão do Putin.